Por que vocês acham que as pessoas ficam tão revoltadas sendo que o que vocês disseram é se uma pessoa for boa, independente da religião delas, ela vai ter um lugar também porque ela foi boa Por que será que irrita tanto as pessoas isso? Religiosidade É isso que eu ia te falar agora Religiosidade Mas vocês acham que, por exemplo... Nessa parada existe uma coisa do tipo o que eu senti nesse vídeo do corte, principalmente do Mastral que tinha uma parada muito do ah, o ateu vai pro céu, não sei o que e tal Uma galera falou assim comentou, eu achei até um pouco cômico assim Como assim? Eu fui pra missa não sei o que esse cara é ateu e ele vai pro mesmo lugar que eu Então eu senti que tem uma parada Exato Tem uma parada meio quase exclusivista de grupo de tipo assim, não, eu tô fazendo certo eu tô fazendo o que o meu líder espiritual manda, não sei o que, tô cumprindo uma cartilha pra no final ser recompensado Exato E aí eu me diferencio dos grupos que não tão fazendo isso porque eu vou pra um lugar melhor Vocês não acham que tem uma parada de ego mesmo, né? Eu estou no lugar certo e o resto tá errado E isso é perigoso nesse ambiente de religião, né? Que não é essa competição O ego é o pior veneno, né? Pior veneno Da nossa religião, seja qual for o ego, é o pior veneno Porque se você tiver o ego na religião você vai atropelar todo o conceito toda a verdade, né? Que a religião prega Então o ego, na minha opinião é o pior veneno Porque o ego demanda orgulho, né? E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda A humildade, a honra E muita queda Exatamente A extrema queda Então você tropeça na capa de vaidade A Bíblia tem uma... Jesus coloca algumas parábolas pra gente refletir que não são ensinadas mais hoje porque hoje tá essa pegada só de prosperidade e escambau, né? Mas Jesus, ele conta uma parábola dos trabalhadores da última hora Os caras que trabalham o dia inteiro Aí chega um pessoal e vai trabalhar no último horário E eles ganham o mesmo salário A recompensa é a mesma pra todos Então parece que Deus foi injusto Porque ele não pagou aquele que trabalhou o dia inteiro A questão do ateu, né? A vida inteira fez aquilo Depois na última hora o cara chegou tal, reconheceu Deus E aí ele vai receber a mesma paga? Sim, porque Deus é amor Deus é justiça E felizmente os padrões de justiça de Deus são diferentes dos nossos A gente julga com a nossa alma deformada, pecaminosa, né? Cheia de falhas e erros, né? Deus é perfeito Ele que vê o coração É, exatamente Ele não julga a pessoa em si Não A alma Tem outra parábola que ele fala também que ele dá um toque pros filhos Olha, vai lá e faz tal coisa O filho tá bom, beleza Eu vou fazer E o outro diz Não, não vou fazer Aquele que disse que não ia fazer fez E o que disse que ia fazer, não fez Aí no final ele pergunta Quem fez a vontade de Deus, né? Então, quer dizer, Deus tá vendo o seu coração Sua intenção ali, né? E é muito simplista você julgar todo mundo É o fim da picada Mesmo porque eu já falei isso Essa questão de inferno eterno e tal Você quebra o parâmetro de justiça e amor de Deus Seria o fim da picada Você penar a eternidade Por uma falha que você cometeu Nessa régua de tempo E tem uma coisa que a gente já até comentou, né? Num dos episódios, Vandinha É que Deus não é otário, né? Porque... É Eu acho importante Que é o que o pessoal diz na quebrada Não, eu vou dizer Vou falar a real pro pessoal Deus não é otário Porque esse pessoal Ele acha que só porque eles vão na igreja e tal Mas eles... Dentro deles tem muito sentimento ruim Justamente esse de julgar E Deus tá vendo isso Deus... Não é só porque você foi na igreja Deus tá ligado Você tá pra enganar Deus, né? Exatamente Eu coloco dessa maneira Pra deixar bem claro que Deus não é otário